Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E nesta quarta-feira, 9 de abril, vamos falar sobre direito de família. Porque o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, está com uma nova diretoria que pretende ampliar o debate sobre questões como questão de mediação de conflitos, a prevenção da violência e outros assuntos. E a nosso convidado a partir de agora, o atual presidente, recém-empoçado do IBDFAN, Dr. Conrado Paulino da Rosa. A gente enfatiza que no começo do programa, você é nosso convidado, participe do programa, acesse a nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE, faça suas sugestões. A gente tem levado as nossas reuniões, as nossas discussões, e sugestões que estão sendo enviadas para nós através do facebook. Mas vá lá, curta a nossa página, dê a sua sugestão, fale sobre o programa, enfim, estamos aguardando. Deixa eu dar primeiro, então, uma boa noite, Dr. Conrado. Seja bem-vindo ao Cidadania. Boa noite, Helena. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Dr. Conrado, antes da gente entrar na questão do IBDFAN propriamente, e desses temas, como vão ser encaminhados, hoje uma notícia bem quentinha, a gente até olhou, foi agora, de tardezinha, que o STJ, que é a segunda sessão do Supremo Tribunal de Justiça, manteve uma decisão que condenou um pai a pagar uma indenização de 200 mil por abandono material e afetivo à filha, por uma ausência durante a infância e adolescência. Queria que o senhor comentasse um pouco essa decisão. Helena, de fato, essa é a consequência direta de que nós temos um novo papel do afeto nas famílias. Até pouco tempo atrás, ter filhos era simplesmente o cuidado material. E hoje não é apenas isso. O cuidado, ele também corresponde a toda a atenção e o afeto que a criança precisa para o seu plano de desenvolvimento. E a importância dessa decisão é, de fato, uma sedimentação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o afeto, ele tem um valor jurídico. Então, todo pai e toda mãe, ele não é obrigado apenas a pagar a pensão alimentícia após o divórcio, por exemplo. Ele é obrigado também a dar o cuidado. E o cuidado, a gente sabe que é uma relação diuturna, constante, e que todos nós sabemos o valor, que não pode ser mensurado um cafuné, a atenção, o cuidado numa enfermidade, mas, de fato, em certas situações, a gente precisa trabalhar com a responsabilidade civil, e o direito de família também está utilizando essa tese, e, por isso, o abandono afetivo está sendo sedimentado nos nossos tribunais como sendo passível de responsabilização. Já houve outras decisões semelhantes em outras instâncias? Inclusive, a primeira decisão é do Rio Grande do Sul. Em 2003, nós tivemos na comarca de Capão da Canoa sobre decisão do doutor Mauro Maggioni, que condenou um pai que, apesar de pagar a pensão alimentícia, não dava a afetividade para o seu filho. O Mauro Maggioni, pela primeira vez no Brasil, condenou um pai para o abandono afetivo. Logo depois, em 2005, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Minas Gerais, e essa decisão, que é o mais interessante, ela havia sido reformada pelo STJ. Então, em 2012, o STJ julgou um outro caso, julgou esse caso, na verdade, de volta a debate. Então, o que nós temos hoje é, assim como outros tribunais, nós já temos decisões a respeito, esse novo papel da afetividade. Antes era apenas um sentimento, hoje ela tem um elemento no mundo jurídico. Claro, então, mudanças dos tempos, né? E que é interessante, que é quando a legislação, quando a justiça vai acompanhando, realmente, a mudança da sociedade. Quer dizer, hoje o homem tem um papel importante, o provedor é também de acompanhar a educação e o desenvolvimento de um filho. Mesmo que tardiamente, porque muitas pessoas, ao escutarem essa notícia, ficam pensando, bom, mas essa filha, ela já não teve o afeto do pai, de que adianta? Bom, nem sempre na responsabilidade civil dentro do direito, a gente consegue um agir imediato. Vou trazer um exemplo. Se por acaso, qualquer de nós tem o dissabor de ter um dano estético causado por uma porta de um estabelecimento comercial, muitas vezes, a gente vai precisar de uma plástica e nem mesmo a reparação desse dano estético pode reconstruir o que nós tínhamos anteriormente. E daí nós vamos receber uma indenização em valor, em pecúnia, para recompor aquele sofrimento. A indenização por abandono afetivo é o mesmo raciocínio. Nós não vamos recuperar a ausência daquele pai ou daquela mãe que não deu cuidado para o seu filho. Mas, pelo menos, por causa dessa falta de cuidado, esse filho vai ter condições materiais, na idade adulta, de custear um tratamento psicológico ou usar esses valores para outro fim, que seja, inclusive, o fim educacional. Então, de fato, como tu bem trouxesse, hoje nós temos um papel muito grande dos tribunais. Infelizmente, a nossa legislação anda muito devagar perto dos avanços sociais. Então, nós temos um papel dos advogados e dos promotores e juízes de família muito importante nessa transformação. E aí que eu entro na questão do IBDFAN. Como é que funciona? Como é que é a estrutura? O senhor tomou posse semana passada? No dia 22 de março. 22 de março. Já tem duas semanas, então. Como é que está a estrutura e que mudanças vão acontecer? Como é que vai ser o funcionamento do IBDFAN? O que se pretende? O Brasil Brasileiro Direito de Família, hoje, o IBDFAN é um dos maiores institutos de direito do Brasil. Nós somos mais de 7 mil associados em todas as unidades da federação. Aqui no Rio Grande do Sul, proporcionalmente, nós somos o maior do Brasil, nós só ficamos atrás para o Estado de São Paulo, ainda, porque a meta da gestão é ultrapassar, inclusive, o número de associados, o Estado de São Paulo. E o nosso instituto tem um caráter científico, cultural e político, porque nós temos diversos eventos já programados para o ano de 2014. Por exemplo, de 15 a 17 de maio, teremos o primeiro congresso gaúcho de direito de família em Santa Cruz do Sul. E no segundo semestre, de 4 a 6 de setembro, o sexto congresso do Mercosul de Direito de Família, aqui em Porto Alegre, no Plaza São Rafael. Então, além dos eventos e outros inúmeros eventos de caráter continuado, nós temos uma grande preocupação com a atuação política do instituto. Por exemplo, Helena... Debate público de assuntos que estão em pauta na sociedade, nos tribunais, em todos os lugares. E também a proposta de alterações legislativas. A facilitação do divórcio no Brasil em 2010, com a emenda 66, foi graças a um protocolo do projeto de emenda à Constituição realizado pelo IBDFAN. Então, a nossa preocupação é que nós possamos cultivar o debate no meio acadêmico, profissional, mas também que essas transformações possam ocorrer de fato para cada um que nos assiste também em casa. Quantas categorias que compõem o IBDFAN não são só de advogados, não é só da área de operadores do direito, né? Não, nós somos profissionais e acadêmicos do direito, do serviço social e da psicologia. A nossa diretoria, só para os telespectadores terem ideia do tamanho do IBDFAN no Rio Grande do Sul, é composta de mais de 60 profissionais e acadêmicos, divididos em 14 comissões específicas, que é uma das grandes novidades da nossa gestão. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. São as 14 comissões e como é que vão funcionar, né? Elas têm autonomia funcional para que a gente fez o convite aos profissionais que fazem parte dessas comissões, são profissionais atuantes em determinadas áreas que têm intersecção com o direito de família. Por exemplo, uma comissão que vai trabalhar com os direitos do idoso, uma comissão de direitos das sucessões, uma comissão que trabalha com a prevenção à violência doméstica. Então, nós resolvemos criar essas comissões para descentralizar a gestão do IBDFAN e possibilitar um agir mais específico. Por exemplo, nós temos uma comissão de acadêmicos, porque de nada adianta nós, enquanto profissionais, não pensarmos também, sob o olhar do acadêmico, de quais são as demandas que eles têm e o que seria mais interessante, mais atrativo, que eles pudessem participar do instituto, que é aberto a qualquer interessado a também se associar à nossa instituição. E além de eventos como esse, que daqui a pouco a gente vai falar mais, mas como eventos como esse de Santa Cruz no mês que vem, que outros eventos existem, assim, que são promovidos pelo IBDFAN? Na segunda semana de cada mês, a gente tem um evento que se chama Almoço em Família, porque o que a família faz é almoçar, então a gente faz uma reunião almoço, inclusive amanhã nós teremos uma edição ao meio-dia no 14º andar da OAB, que a gente vai estar discutindo planejamento sucessório. E o que é planejamento sucessório? É a ferramenta que nós já temos à disposição para que as pessoas possam, em vida, já antecipar algumas situações para evitar todos os percalços que o inventário pode deixar aos seus sucessores. Principalmente pessoas que têm muitos bens, são empresas familiares, muitas vezes, que não podem parar com o falecimento do patriarca. Então esse é um evento que vai estar acontecendo amanhã. E no dia 26 de abril, que é um sábado, sempre no último sábado de cada mês, na escola, na magistratura, na Júris, nós temos os colóquios de direito de família e direito das sucessões, em que nós vamos estar discutindo os direitos do idoso. E que vai estar presente o delegado da Delegacia do Idoso aqui de Porto Alegre, uma psicóloga, que vão estar debatendo esse tema tão pertinente, porque afinal de contas, hoje com o aumento da expectativa de vida, já se fala numa quarta idade. Porque nós precisamos discutir qual é a nova função do idoso na família, que antigamente era inimaginável nós pensarmos um avô estar no ensino superior. Eu tenho diversos alunos na graduação que estão, que são avós, né? Sim, que voltam a estudar. Que voltam a estudar, ou depois de aposentadoria resolvem fazer a primeira graduação. Então tudo isso são situações que a gente precisa discutir dentro da academia, e fica o convite para que todos os interessados possam participar. E aí pode ser só profissionais dessa área, ou profissionais assim, são sessões abertas, ou só aos integrantes da BDFAN? São todos encontros abertos, tanto que muitas vezes a gente tem professores, que fazem parte. Interessante, alunos, estudantes da área. Estudantes. Às vezes uma pessoa que tem um processo, que envolva aquele tema específico, ela vai para se informar melhor, enfim. Então todo mundo que tiver interesse, pode participar dos eventos. a gente tem um e-mail que fica à disposição, que é a sessão, daí fica a sessão com o CECIDIL, então fica secão, arroba, sessão rs, arrobaibdefan.org.br. Aí pode ter mais informações. Agora voltando assim especificamente aos casos, como é que vão funcionar? Porque assim, claro, se promove esse debate, o conhecimento hoje é tudo, né? Tanto que se difunde conhecimento. Mas especificamente, por exemplo, em áreas como o senhor falou, na área de proteção ao idoso, desses novos papéis, o que tem sido discutido, o que tem surgido de novo? A gente sempre tem uma preocupação que os nossos eventos, eles não fiquem restritos àquele debate. A gente sempre procura materializar sempre cada encontro. E é por isso que de cada congresso nós elaboramos um livro com as palestras do próprio congresso que é lançado no evento. Além disso, a gente faz uma série de convênios com instituições para conseguir efetivar os direitos. Então, um exemplo, nós temos na situação da prevenção à violência doméstica um convênio com a Secretaria de Políticas para Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul para que o IBDFAM possa auxiliar o governo do Estado a pensar políticas públicas para as mulheres e para a prevenção de violência doméstica. Porque a violência contra a mulher é um problema de saúde pública. A cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência no Brasil. A maior incidência da mulher de afastamento do mercado de trabalho é em razão de agressões sofridas no lar. Então, o IBDFAM atento a essa realidade tem tido uma série de iniciativas para conseguir a efetivação da Lei Maria da Penha que é a Lei 11.340 de 2006 que inclusive, Leana, foi feita uma pesquisa é a lei mais conhecida pelo cidadão no Brasil. Inclusive, nas classes, né? Nas classes mais simples. Não, de estudantes que eu quero dizer. Tem um hiato, né? O que adianta o cidadão conhecer sem a lei ser efetiva, né? Então, é isso que a gente procura buscar a efetividade. Até porque a violência doméstica como o senhor mesmo falou, né? Ela está presente aí independente de classe social e está presente e tem que ser denunciada mesmo, né? É o mais democrático dos crimes. Porque a gente costuma pensar sempre que essas situações acontecem muito longe de cada um de nós. Só que a violência contra a mulher ela independe de classe social. E pode acontecer o que muitas vezes as pessoas não têm em mente é que uma pessoa mais simples muitas vezes ela não consegue esconder uma agressão. A pessoa da classe média alta ela põe uma boa maquiagem um óculos de sol ou então ela fica em casa naquele dia. Então, esse processo tem que intervir. A lógica de que tem que ser preservada mas em algumas situações como na de violência doméstica ou até violência contra uma criança ou um adolescente o Estado tem obrigação de agir e isso é uma preocupação que cada um de casa também precisa se atentar e denunciar porque afinal de contas o que a gente não quer que alguém da nossa família passe a gente não pode deixar que a família que mora ao lado também enfrente essas situações tão graves. Doutor Conrado o IBDF ele atua em todo o Estado ele tem ele tem algumas cidades que tem uma representatividade maior porque eu vi que que no nesse evento no Congresso Gaúcho de Direito de Família um dos assuntos bem importantes é a criança e o adolescente o trabalho no campo. Inclusive o IBDF a nossa meta da gestão é conseguir levar cada vez mais o IBDF para o interior do Estado. Hoje nós temos já núcleos instalados em Santa Cruz do Sul em Passo Fundo em Caxias do Sul e em Bagé. Nós vamos instalar ainda esse semestre em Santa Maria estamos em plantação em Osório e também Uruguaiana. E o núcleo de Santa Cruz do Sul foi o nosso primeiro. Então a escolha do Congresso ser sediado pelo núcleo de Santa Cruz do Sul e esse fato que tu atentaste ao debate quanto ao trabalho no campo é justamente uma realidade local que nós sabemos que a região de Santa Cruz do Sul é uma região fumageira então para que a gente possa verificar com representantes de todas as áreas das indústrias do governo do Estado da Organização Internacional do Trabalho como está acontecendo a proteção dos direitos da criança e do adolescente para evitar o trabalho no campo. do trabalho no campo.